Eu já calcei a minha bota, já botei o meu chapéu Todo estiloso, cheirando a black chanel Tá todo reservado o camarote do papai Menina se prepare que a noite vai ser demais Quem é do nosso estilo sabe como funciona E a sonda é de cerveja que as meninas se apaixonam E toca aí o meu forró pra subir o poeirão Leãozinho chegou, abre o som do paredão Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Galera swingando, eita que forrózinho bom Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Leãozinho chegou, abre o som do paredão Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Galera swingando, eita que forrózinho bom E a galera no balanço É assim ó É bom demais, é bom demais, é bom demais Eu já calcei a minha bota, já botei o meu chapéu Todo estiloso e cheiro da Black Chanel Tá todo reservado o camarote do papai Menina se prepare que a noite vai ser demais Quem é do nosso estilo sabe como funciona E a sonda é de cerveja que as meninas se apaixonam Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Leãozinho chegou, abre o som do paredão Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Galera swingando, eita que forrózinho bom Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Leãozinho chegou, eita que forrózinho bom Olha a guitarra do Leãozinho aí ó Eita a guitarra danada Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Leãozinho chegou, abre o som do paredão Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Galera swingando, eita que forrózinho bom Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Leãozinho chegou, abre o som do paredão Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Galera swingando, eita que forrózinho bom Estúdio A.S. Gravações Meu amigo Alex, gravando tudo aí ao vivo, moleque Valeu! Valeu! Caneuzinho do forró O cantor das coletivas Botina cheia de lama Eu tô chegando lá da roça com a botina cheia de lama Hoje esse salão vai ficar bonito Enquanto a lama desgruda da botina Eu vou dançando com a loira e a morena Tô chegando lá da roça com a botina cheia de lama Hoje esse salão vai ficar bonito Enquanto a lama desgruda da botina Eu vou dançando com a loira e a morena A morena me chama pra dançar E a loira me chama pra namorar A morena me chama pra dançar E a loira me chama pra namorar A morena me chama pra dançar E a loira me chama pra namorar Um abraço meu amigo DJ Chagas Filho O moral do Piauí Tô chegando lá da roça com a botina cheia de lama Hoje esse salão vai ficar bonito Enquanto a lama desgruda da botina Eu vou dançando com a loira e a morena Tô chegando lá da roça com a botina cheia de lama Hoje esse salão vai ficar bonito Enquanto a lama desgruda da botina Eu vou dançando com a loira e a morena A morena me chama pra dançar E a loira me chama pra namorar A morena me chama pra dançar E a loira me chama pra namorar E a loira me chama pra namorar A morena me chama pra namorar Mulherada Mulherada Adivinha quem chegou Com paredão de som Ligado no doce O bolso cheio de dinheiro Doido pra fazer amor Chegou o cowboy, mulherada Alô meu amigo DJ Creflene O DJ das comitivas Toca leãozinho do forró aí garoto Eu sou calboro Feira no laço Sou da turma do chapéu E bota bico de aço Quem me conhece Sabe a minha paixão Por montaria e galau E festa de peão Até no forró Nós é moral Quando eu chego as minas piram Dizem que eu sou tal De calça apertada Sinto tipo vivelão Hoje eu deixei o cavalo Trouxe a caminhonete Arrastando o paredão Alô Mulherada Adivinha quem chegou Com paredão de som Ligado no doce O bolso cheio de dinheiro Doido pra fazer amor Alô Mulherada Adivinha quem chegou Com paredão de som Ligado no doce O bolso cheio de dinheiro Doido pra fazer amor E pra cantar comigo Eu convido o meu amigo Guilherme Silva Tô chegando meu irmão Sei Guilherme Silva Guilherme Silva Guilherme Silva Tira o pé Tira o pé Tira o pé E vê assim ó Eu sou cowboy Fera no laço Sou da turma do chapéu E bota de couro de aço Quem me conhece Sabe a minha paixão Por montaria e cavalo É festa de peão Até no forró Nós é moral Eu chego e as mina piram Dizem que eu sou tal De calça apertada Sinto tipo finelão Hoje eu larguei o cavalo Trouxe a caminhonete Arrastando o paredão Alô Mulherada Adivinha quem chegou Foi um cabô Com um paredão de som Ligado no doce Com um bolso Cheio de dinheiro Doido pra fazer amor Alô Mulherada Adivinha quem chegou Foi um cabô Com um paredão de som Com um paredão de som Ligado no doce Com um bolso Cheio de dinheiro Doido pra fazer amor E essa vai pra galera do chapéu É leãozinho do forró E Guilherme Silva Sucesso na sua carreira Chegando mais um grande sucesso Do leãozinho do forró O cantor das comitivas E a galera no balança Tchau Amanheci meio virado Hoje eu tô daquele jeito Os amigos me chamando Que hoje vai ter viseiro Com cem nota de duzento Eu vou botar pra descer Abre o paredão Que hoje vai ter fuso E amanheci meio virado Hoje eu tô daquele jeito Os amigos me chamando Que hoje vai ter viseiro Com cem nota de duzento Eu vou botar pra descer Abre o paredão Que hoje vai ter fuso Eu vou chamar minha galera Pra cair no forrózão Hoje vai ter viseiro Toca aí meu paredão Vamos cair na parra Vai ser grande o desmantelo A mulherada louca e dessa E os que congelam Eu vou chamar minha galera Pra cair no forrózão Hoje vai ter viseiro Toca aí meu paredão Vamos cair na parra Vai ser grande o desmantelo A mulherada louca e dessa E os que congelam É bom demais É bom demais Isso é leãozinho Forró volume 8 Amanheci meio virado Hoje eu tô daquele jeito Os amigos me chamando Que hoje vai ter viseiro Com cem nota de duzento Eu vou botar pra descer Abre o paredão Que hoje vai ter fuso E amanheci meio virado Hoje eu tô daquele jeito Os amigos me chamando Que hoje vai ter viseiro Com cem nota de duzento Eu vou botar pra descer Abre o paredão Que hoje vai ter fuso Eu vou botar pra cair no forrózão Eu vou botar pra cair no forrózão Hoje vai ter viseiro Toca aí meu paredão Vamos cair na parra Vai ser grande o desmantelo A mulherada louca e dessa E os que congelam Eu vou botar pra cair no forrózão Eu vou botar pra cair no forrózão O cantor das comitivas E esse é o balanço, hein? E abre o tampão do carro Deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão Ou no peia Bote no último volume Deixa as minas balançar Leãozinho onde toca Faz a galera dançar E abre o tampão do carro Deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão Ou no peia Bote no último volume Deixa as minas balançar Leãozinho onde toca Faz a galera dançar Tá tocando nos paredões De tocantes e Maranhão Quando o leãozinho toca Bota pra tremer no chão Em Minas Gerais Em Minas Gerais A galera tá dançando Poeira subindo E as gatinhas Rebolando Tá tocando Em Mato Grosso E ao ir na Bahia Goiás e no Pará É meu som que contagia Aqui o sistema É bruto Eu sou o rei do paredão Quando o leãozinho toca A galera sai do chão E abre o tampão Do carro Deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão Ou no peia Bote no último volume Deixa as minas balançar Leãozinho onde toca Faz a galera dançar E abre o tampão Do carro Deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão Ou no peia Bote no último volume Deixa as minas balançar Leãozinho onde toca Faz a galera dançar Tá tocando nos paredões de Tocantins e Maranhão Quando o leãozinho toca a bota pra tremer no chão Em Minas Gerais a galera tá dançando Poeira subindo e as gatinhas rebolando Tá tocando em Mato Grosso, Leão e Navarria Goiás e no Pará, é meu som que contagia Aqui o sistema é bruto, eu sou o rei do paredão Quando o leãozinho toca a bota pra tremer no chão E abre o tampão do carro, deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão ou no pé, bote no último volume Deixa as lindas balançar, leãozinho onde toca faz a galera dançar E abre o tampão do carro, deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão ou no pé, bote no último volume Deixa as lindas balançar, leãozinho onde toca faz a galera dançar Música 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 Eu nunca pensei Que fosse me envolver Que fosse me envolver Jamais me apaixonei Mas quando te encontrei Mudou loucamente Aqui dentro de mim Estou encantado, apaixonado por ti Vai! Eu nunca pensei Que fosse me envolver Jamais me apaixonei Mas quando te encontrei Mas quando te encontrei Mudou loucamente Aqui dentro de mim Estou encantado, apaixonado por ti Linda, te amo Adoro ter você Teus beijos, teus lábios Me fazem enlouquecer Linda, te amo Adoro ter você Adoro ter você Serei Seu homem Pra sempre Minha mulher Linda, te amo Eu nunca pensei Que fosse me envolver Jamais me apaixonei Mas quando te encontrei Mudou loucamente Mudou loucamente Aqui dentro de mim Mudou loucamente Estou encantado, apaixonado por ti Eu nunca pensei Que fosse me envolver Jamais me apaixonei Mas quando te encontrei Mudou loucamente Aqui dentro de mim Estou encantado, apaixonado por ti Linda, te amo Adoro ter você Teus beijos, teus lábios Me fazem enlouquecer Linda, te amo Adoro ter você Serei seu homem Pra sempre Pra sempre Minha mulher Linda, te amo Adoro ter você Teus beijos, teus lábios Me fazem enlouquecer Linda, te amo Adoro ter você Serei seu homem Pra sempre Minha mulher Música Alô meu amigo Severo Neto, essa é sua não é isso? Valeu Olha que solinho danado É leãozinho do porró, o cantor das comitivas Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Cai no seu jogo de me apaixonar Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Cai no seu jogo e posso me queimar Pisa no piseiro, pisa devagar Pisa com cuidado pra não machucar Gruda direitinho na cintura da moleca Rala a coxa, rala a checa, cuidado não machucar Pisa no piseiro, pisa devagar Pisa com cuidado pra não machucar Gruda direitinho na cintura da moleca Rala a coxa, rala a checa, cuidado não machucar Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, 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 eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, 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 eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, 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 eu já tô pegando fogo Cai no seu jogo de me apaixonar Tigo, lingo, 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 eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Cai no seu jogo e posso me queimar Pisa no piseiro, pisa devagar Pisa com cuidado pra não machucar Gruda direitinho na cintura da moleca Rala a coxa, rala a checa, cuidado não machucar Pisa no piseiro, pisa devagar Pisa com cuidado pra não machucar Gruda direitinho na cintura da moleca Rala a coxa, rala a checa, cuidado não machucar Tigo, lingo, 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 eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Cai no seu jogo de me apaixonar Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Caio no seu jogo e posso me queimar Alô meu amigo Eltinho, Elton Kenes, o rei do teclado de Brasília Alô rapaziada, cai pra cá que a mulherada já chegou pra dançar E a galera no balanço Tchau, tchau Galeruzinho do povão O cantor das comitivas A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar Chegou a Rafaela, a Luana e a Bruninha Também chegou a Paula e a Ana Carolina Chegou a Andressa, a Catarina e a Amanda Também chegou a Pietra e a Antonella Chegou a Natália e também Camila, Larissa, Manuela Com as primas dela A mulherada já chegou pra dançar Não é hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar E pra cantar comigo Eu convido o meu filho Alejandro Rodrigues Segura meu pai A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar Chegou a Rafaela, a Luana e a Bruninha Também chegou a Paula e a Ana Carolina Chegou a Andressa, a Catarina e a Amanda Também chegou a Pietra e a Antonella Chegou a Natália e também Camila, Larissa, Manuela Com as primas dela A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar Valeu Alejandro Rodrigues Pela participação, garoto É nóis Rapaz, que solinho descarado Hoje eu só vou dançar se for com você É leãozinho do forró O cantor das coletivas Só vou dançar se for com você Se não for com você Eu não vou dançar Só vou dançar se for com você Se não for com você Eu não vou dançar Só vou dançar se for com você Se não for com você Eu não vou dançar Só vou dançar se for com você Se não for com você Eu não vou dançar E eu só vou dançar se for com você Já me chamaram pra dançar Mas não quero, vou te esperar Só porque só vou dançar Se for com você já me chamaram pra dançar Mas não quero, vou te esperar Só porque só vou dançar Se for com você só vou dançar Se for com você, se não for com você Eu não vou dançar Só vou dançar Se for com você, se não for com você Eu não vou dançar Só vou dançar Se for com você, se não for com você Eu não vou dançar Só vou dançar Se for com você, se não for com você Eu não vou dançar Eu falei pra todo mundo que só vou dançar Se for com você Eu vim de longe pra te ver E afim de dançar com você Posso até voltar pra casa sem dançar Mas só vou dançar se for com você Eu vim de longe pra te ver E afim de dançar com você Posso até voltar pra casa sem dançar Mas só vou dançar se for com você Só vou dançar se for com você Se não for com você eu não vou dançar Só vou dançar, se for com você, se não for com você, eu não vou dançar Rapaz, que balançado, olha aí, que solinho danado, e a galera balança Eu vim de longe pra te ver, e afim de dançar com você Posso até voltar pra casa, sem dançar, mas só vou dançar, se for com você Eu vim de longe pra te ver, e afim de dançar com você Posso até voltar pra casa, sem dançar, mas só vou dançar, se for com você, só vou dançar Se for com você, se não for com você, eu não vou dançar Só vou dançar se for com você, se não for com você eu não vou dançar É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém, por muito tempo que eu sinto É, eu descobri seu verdadeiro Instagram, eu vi tua foto com aquele outro galo Brigou comigo e me deve explicação Sim ou não, fala comigo bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor fala comigo Fala comigo bebê, fala comigo Cara de santa, mas adoro proibir Fala comigo bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor fala comigo Fala comigo bebê, fala comigo Cara de santa, mas adoro proibir É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém, por muito tempo que eu sinto É, eu descobri seu verdadeiro Instagram, eu vi sua foto com aquele outro galão Brigou comigo e me deve explicação Sim ou não, fala comigo Fala comigo bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor fala comigo Fala comigo bebê, fala comigo Pagar de santa, mas adoro proibir Fala comigo bebê, fala comigo Quem eu ou ele, por favor fala comigo Fala comigo bebê, fala comigo Cara de santa, mas adoro proibir Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Cara de santa, mas adoro proibido Ontem vi você beijando outro cara Me segurei pra não ficar na cara Que eu tava com ciúmes de você Eu sei que a gente agora já não tem mais nada Mas é difícil de te ver com outro Beijando sua boca Usando aquela roupa que eu te conheci Parece que queria até me provocar O teu perfume até pude sentir Não aguentei ficar naquele bar E hoje resolvi te procurar Eu aposto, eu duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara e diz olhando aqui pra mim Da minha parte você sabe que tá muito ruim Eu aposto, eu duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara e diz olhando aqui pra mim Da minha parte você sabe que tá muito ruim Ela é o leãozinho do forró O cantor das comitivas Ontem vi você beijando outro cara Me segurei pra não ficar na cara Que eu tava com ciúmes de você Eu sei que a gente agora já não tem mais nada Mas é difícil de te ver com outro Beijando sua boca Usando aquela roupa que eu te conheci Parece que queria até me provocar O teu perfume até pude sentir Não aguentei ficar naquele bar E hoje resolvi te procurar Eu aposto, eu duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara e diz olhando aqui pra mim Da minha parte você sabe que tá muito ruim E eu aposto, eu duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara e diz olhando aqui pra mim Da minha parte você sabe que tá muito ruim E eu aposto, eu duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara e diz olhando aqui pra mim Da minha parte você sabe que tá muito ruim E eu aposto, eu duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara e diz olhando aqui pra mim Da minha parte você sabe que tá muito ruim Ai, que vontade de beber, fazer o que, fazer o que Que vontade de tomar, um Red Bull com um pouquinho de ouro de par Fala galera, que vontade de beber É Leãozinho do porró, o cantor das coletivas Chegou a sexta-feira, todo mundo na bagunça E eu aqui quebrado, chega, tô ruim das unhas Olho pro celular, esperando alguém ligar Ao menos uma mensagem, bora que eu vou pagar Entro no Instagram, tem festa pra todo lado Todo mundo na zoeira, só eu vou ficar parado Eu vou fazer o café, que é pra tentar amenizar Até o meu café tá com cheiro de ouro de par Que vontade de beber, fazer o que, fazer o que Que vontade de tomar, um Red Bull com um pouquinho de ouro de par Mas que vontade de beber, fazer o que, fazer o que Que vontade de tomar, só um Red Bull com um pouquinho de ouro de par Sai do chão galera Tchá, tchá, isso é volume 8, Leãozinho do porró Chegou a sexta-feira, todo mundo na bagunça E eu aqui quebrado, chega, tô ruim das unhas Olho pro celular, esperando alguém ligar Ao menos uma mensagem, bora que eu vou pagar Entro no Instagram, tem festa pra todo lado Todo mundo na zoeira, só eu vou ficar parado Eu vou fazer o café, que é pra tentar amenizar Até o meu café tá com cheiro de ouro de par Que vontade de beber, fazer o que, fazer o que Fazer o que, fazer o que, que vontade de tomar Um Red Bull com um pouquinho de ouro de par Mas que vontade de beber, fazer o que, fazer o que Que vontade de tomar, só um Red Bull com um pouquinho de ouro de par Mas que vontade de beber, fazer o que, fazer o que Que vontade de tomar, um Red Bull com um pouquinho de ouro de par Que vontade de tomar, um Red Bull com um pouquinho de ouro de par Que vontade de tomar, um Red Bull com um pouquinho de ouro de par Que vontade de tomar, um Red Bull com um pouquinho de ouro de par Que vontade de tomar, um Red Bull com um pouquinho de ouro de par Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.